E aí galera, milhozinho inteiro aí pra sua criação de porco e de galinho, ó. Milhozinho de boa qualidade, beleza? Aí ó, vou mostrar agora aqui o milho quebrado também. Aqui tá o milho quebrado, né, que nós chamamos aqui de xerém, né, que é o milho moído, quebrado, que nós chamamos de xerém. Beleza? O papinho, o franguinho, a galinha, o crescimento, né, vinte e uns depois de noventa dias, beleza? Quatro, cinco meses já dá pra comer esse xerémzinho, não é muito grosso, beleza? Valeu!